Bem-vindos, nerdinhos, fãs de jogos que desejam dar aquela treinada, aquela aquecida na mira pra quando vier o Valorant. Essa dica é quentíssima, é a dica que os profissionais usam. É o programa Aimtastic, que você baixa na Steam. É um jogo, mas na verdade é um jogo de treinar mira. Ele é gratuito, pode baixar à vontade. E você tem vários tipos de preset aqui, de exercícios pra praticar, pra aquecer, fazer assault course, que na verdade você move o seu personagem, se move de um lado pro outro enquanto dá os tiros, enfim. Treino de reflexo, flicking, tracking. Então ele é bastante abrangente e eu uso bastante sempre antes de começar a jogatina ou enquanto tá na fila, você abre o Aimtastic e fica dando aquela aquecida. Vou fazer alguns exercícios aqui pra que vocês vejam como é que funciona e aí a gente vai vendo se vocês gostam ou não. Esse aqui é um treino de circle, é um treino de flick. A gente sempre tem que resetar pro meio, então a gente dá um flick, reseta, dá um flick, reseta, dá um flick, reseta. Vamos ver como é que eu me saio. E aí ele te mostra os resultados e salva ali os seus records, né? A quantidade de vezes que você acertou, errou, enfim. Foi até bem nessa aqui, né? 93%. Vocês podem ver que é a última vez que eu fiz, eu salei hoje o jogo de novo. Tô no PC novo, formatado, então eu sei, por exemplo, que o meu flick pro lado direito, aqui ó, 67%, foi a maioria dos meus erros, eu sei que o meu flick pro lado direito, ele não é tão bom quanto o flick pro lado esquerdo. Então esse jogo, ele vai te mostrando algumas coisas que você pode melhorar. É bem interessante. Vamos ver aqui um treino de reação. Esse aqui é brabo, hein? Esse aqui, esse reflexo aqui, ele é brabo. Brabo, brabo. Vamos lá. Esse é o tempo de reação. Podem aparecer alvos em qualquer lugar da parede. Aqui você pode mexer o seu personagem um pouquinho, mas eu prefiro fazer esses treinos parados, pra você focar mais na memória muscular e no treino do mouse. Beleza? Vamos lá. Beleza. Aí aqui eu tive 85% de aproveitamento. Vocês podem ver que a última vez que eu fiz eu tive 65%. A medida que você vai aquecendo, sua mira realmente vai encaixando, vai ficando brabíssima. Vamos ver aqui outros jogos, por exemplo, que a gente pode fazer. Pop-up, target flick é interessante. Esse bigger than small é legal. Você vai seguindo aqui onde os alvos vão aparecendo. Ah, flat wall tracking. Trackingzinho, então, pra quando você vai segurar aquele sprayzinho da sua mira. Tem que segurar. Vai seguindo. O outro alvo está tentando te librar. Minha mira, no meu tracking, essa sensibilidade me deixa um pouco fora. Podem ver que quando o alvo me vibra, tem dificuldade de manter a mira dentro. E aí, dobrou. Ok. 81%. Esse é o esquema. Gostosinho. É um exercício que não é chato de fazer. É um exercício que facilmente você se pega ali, fazendo uma meia horinha antes da sua sessão de jogo. E vale super a pena. Vale super a pena. Target flicks. Principalmente quando você está concentrado, né? Dá pra perceber uma diferença grande. Quando você está gravando, falando, olhando o chat. Aí dá uma caída. Uma clara caída. Ó, 80%. Com 71 hits, 17 misses. Foi o meu melhor performance até agora. Ou seja, coincidentemente, né? Eu dei uma jogadinha antes de gravar. Comecei a gravar. Concentrei aqui. Quando você está concentrado. Dá um brother. Pá. Começa a entrar, né? É um desafio pra mim, enquanto streamer, porque geralmente eu fico lendo o chat da live. E quando eu desvio a minha atenção, automaticamente você desvia o seu foco, você desvia a sua capacidade de flick. Vocês podem ver que os melhores streamers, os streamers que jogam profissionalmente, os streamers que são brabíssimos nos jogos, eles ficam aqui, ó. Vidrados no jogo. E não tiram os olhos do jogo por nada. É um desafio que eu tenho em jogos de tiro. Não é à toa que eu jogava Overwatch e Overwatch era pouco punitivo, né? Não era aquele jogo que, na maioria das vezes, você toma um tiro e morre. Você tem tempo de se reposicionar, enfim. Vamos outra aqui, rapidinho. Full concentrado, hein? Full concentrado, né? Full concentrado, né? Ok, 84%. Gostosinho, né time? Gostosinho, gostosinho. Vai praticando. Vamos lá. Ok, 85%. A gente tá indo. Bom, deixe o seu like, deixe nos comentários aí o que vocês acharam da dica, se inscreva no canal, grande beijo do Ogro e até a próxima.